Olá, meu nome é Sidney Neitzky, sou Motion Designer, Motion Graphics e docente na rede Senac. Então pessoal, seguindo aqui o nosso curso de Windows 10 da Microsoft, depois desses conceitos iniciais aqui do programa, certo? Vamos entrar aqui, que eu considero o principal recurso aqui do Windows. Claro, além de você entrar nos programas, lógico que é barbado, você entra aqui, clica no programa e o programa está aberto, já que o programa roda em cima do Windows, por isso que o Windows é um sistema operacional, nós temos aqui embaixo o programa que acompanha o Windows desde as primeiras versões, desde as primeiras versões, lá na versão 3.11, 3.1, 3.11, lá em 94, exatamente, lá no longíquo 1994, eu trabalhei com esse programa naquela época, lá quando estava iniciando a informática, ali em 95 para 96, como eu já disse para vocês, e o seguinte, o que é o Windows Explorer? A gente chama de File Explorer, que eu estou com o programa em inglês, na verdade ele é o gerenciador de arquivos do Windows, ou seja, esse programa aqui, que acompanha então o Windows desde as primeiras versões, ele gerencia todo o computador, em baixo, tá? Então por aqui você consegue gerenciar, e é por aqui que você vai copiar arquivos para o pendrive, você vai, por exemplo, limpar arquivos que você não queira mais apagar eles, né? Por aqui você vai, por exemplo, criar pastas para você organizar, como eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho pastinhas de uma forma, desculpa, organizada, né? Então por aqui você vai procurar, você vai abrir, você vai fechar, você vai fazer tudo por aqui, pelo Windows Explorer, ou seja, nosso gerenciador de arquivos. A mesma coisa que você faz com o seu celular aí, que você vai nas configurações, lá tem os aplicativos, lá, por exemplo, tem armazenamento, né? Ou quando você liga o seu celular no seu computador, ele também mostra dessa forma aqui, correto? Aí nós temos uma estrutura de acesso aqui, ó, Quick Access. Essa setinha aqui, pessoal, ó, aqui na frente, tá? Rapidamente aqui, ó, à esquerda, esse painelzinho à esquerda aqui, eu dou aula há 20 anos de informática, 21 anos, eu sempre digo para os meus alunos que esse painel da esquerda aqui é nosso painel de visualização, tá? Eu posso também visualizar aqui, correto? Perfeito, aqui, ó. O mesmo conteúdo, por exemplo, às vezes que eu tenho aqui, eu tenho aqui, dependendo da pasta que eu entrar, tá? Só que eu acho melhor você considerar o teu painel de visualização aqui e aqui o conteúdo dele, ou seja, quando você clica aqui, ó, desktop, aqui eu estou vendo o conteúdo do desktop. O que é o desktop, professor? É a mesma coisa que isso aqui, ó, desktop é isso aqui. É a nossa área, a nossa mesa de trabalho, tá? Mas aqui eu estou vendo ela, ó, ok? Downloads. Downloads é que você baixa, né, da internet para o computador, ok? Então, ó, downloads. Então, aqui está tudo, tá? O que está aqui dentro, ou seja, quando você clica aqui na esquerda, veja que ele está selecionado, ele está marcado, né? Aqui ele mostra o conteúdo daqui, e aqui em cima aparece o caminho, ó. Este PC, Dispc, né, Dispc, Downloads, ou seja, dentro da pasta Downloads, tá? Então, nós temos duas formas de verificar se está certo. Se aqui está marcado o nome, e aqui em cima na barra de endereço aparece aqui, ok? Aí eu tenho a pasta Documentos, né? Documentos, ó, aqui está. Talvez aí no seu computador, aí na sua máquina, né? Talvez você não tenha todas essas pastas, você tenha muito mais. Porque quando você compra uma máquina nova, ela vem com pouquíssimos arquivos e pastas, né? Arquivos e pastas, sim. A estrutura de visualização é feita por pastas, que são esses nomes com essa pastinha amarelinha, semelhante que eu já expliquei para você aqui do menu iniciar, né? Aqui, ó. Olha que o Windows Explorer também está aqui. Lembra que eu disse para você, né, que os nomes que tem essa pastinha amarelinha, elas são pastas, né? E os que não tem a pastinha amarelinha são diretamente os arquivos, ou os programas, nesse caso aqui, já que aqui é para nós entrarmos nos programas. Aqui no Windows Explorer, no gerenciador de arquivos do Windows, nós temos então pastas e arquivos. Arquivos. O que é um arquivo, pessoal? O arquivo é o item mais importante do computador, tá? É mais importante que uma pasta, lógico. Logicamente que uma pasta, ela pode, por exemplo, imagina você na sua casa, e uma pastinha, você passa as pastinhas que você, de contador, sabe? Que você pode guardar documentos importantes ali dentro. Então, uma pasta, ela pode ser muito importante, porque ela pode guardar arquivos importantes, né? A sua certidão de nascimento, de casamento, seu certificado de conclusão de curso, seus documentos pessoais, contratos de compra e venda, enfim. Então, são documentos, ok? Então, aqui também nós temos documentos, só que esses documentos aqui no computador são documentos de texto, tipo aqui, ó, doc de documento de texto. Pode ser um documento de PPTX, que é do PowerPoint. Pode ser um documento, pode ser um arquivo, né? Pode ser um arquivo de som, pode ser um arquivo de vídeo que você gravou no seu celular, aí, um, 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 uma ocasião especial, né? Uma ocasião especial para o seu, do seu momento da sua vida, tipo que nós temos um videozinho gravado, ó. Pode ser, pode ser fotos, né? Importantíssimas, ok? Então, esses são os arquivos. E as pastas, o que elas fazem? As pastas, professor, as pastas separam, organizam esses arquivos.